Eu acabei nem trazendo nada ontem depois do jogo, né, de Flamengo e Fluminense, porque rolou empate, né, jogo com muita polêmica e tudo mais, eu gosto mais quando alguém perde e aí tem Flamenguista, se bem que eu acho que tem Flamenguista bravo sim, porque, mano, empate aí com a mais boa parte do segundo tempo aí também é embaçado, mas eu queria aqui frisar a questão da arbitragem ontem que pra mim foi catastrófica, velho, o que aconteceu ontem foi bizarro e aí eu trouxe aqui a fala do Diniz em relação ao pisão do Gabigol e aí é difícil porque a gente já tem uma reincidência recente do Gabigol no Brasileirão simulando e tudo mais e nada acontece ontem, teve esse pisão, ele simulou, ele reclamou, ele fez de tudo, cara, e não tomou amarelo, velho, é impressionante e o juiz era o Daronco, né, que é um cara aí até respeitado aí no meio, mas, cara, pô, o moleque faz o que quer, velho, o moleque faz o que quer e é complicado isso porque, mano, jogo importante, né, mas vamos ver o que o Diniz falou aí, depois a gente comenta mais Eu acho que, eu espero que a próxima final tenha uma arbitragem extremamente imparcial, porque ela não foi imparcial de novo O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca apesar da arbitragem E hoje a gente conseguiu usar a zero apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance do Felipe Melo Mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso Que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação Pisou porque pisou, porque quis pisar E eu acho que, eu espero que a próxima final tenha uma O que ele fala é perfeito Pisou, vou deixar rolando aí só pra gente ver o lance Pisou porque quis pisar mesmo, tipo, não foi uma parada Que ele estava ali e não tinha como ali Claramente ele pisa porque ele apoia, inclusive Uma parada muito suja, mano, no meu ver, assim, do futebol Tem duas coisas, assim, que eu acho que é suja pra caramba É o cuspe, né, mano, que é bizarro E o pisão, velho Porque o pisão, o cara não tem nem tempo de se defender, né Você vê, o ganso está no chão, o que ele vai fazer ali? Não tem como e, mano E o moleque não toma, né, amarelo E aí é um problema que cai lá naquilo que eu falei do Palmeiras, né Do último jogo do Palmeiras aí Do lance do Henrique e tudo mais O Bandeirinha não tem desculpa O Bandeirinha estava bem na cara O Bandeirinha, pra mim, tinha obrigação de falar Pô, isso aqui é pra vermelho Mas, às vezes, o juiz, o Daronco está aqui embaixo Puta, não, também não tem Eu ia até dar uma aliviada Falar, não, o cara, às vezes, está mal posicionado Mas não está, velho O Daronco está passando ali bem na cara Ele vê o lance certinho Então, e aí, o que piora tudo é ter gente lá no VAR Lá numa salinha sentada Com 500 ângulos Vendo tudo o que aconteceu E não fazer nada, cara E aí você fala Ah, você está batendo aí porque é o Flamengo e tudo mais Não, cara, porque Tem sido muito 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 frequente, mano Tá ligado? Porque é normal, às vezes, pô Tem o erro de arbitragem aqui E aí, pô, passa alguns jogos Outro ali É normal, mano Toda rodada tem alguma coisa Agora, o Flamengo é todo jogo, velho Não importa a competição É brasileira, é Copa do Brasil Libertadores não tem tanto Mas brasileiro e Copa do Brasil é impressionante, cara E o Carioca, como o Diniz falou aí Que eles ganharam Apesar da arbitragem Porque também Se os caras são ajudados no âmbito internacional Imagina em estadual, né Mas, cara, eu achei bizarro o que aconteceu Outro no Maracanã Igual o Diniz falou Ele nem questionou o lance do Felipe Mello Eu achei que Que era pra expulsão também Porque Recentemente Acho que foi do jogo contra o Goiás, né Que o cara foi expulso Com o lance até parecido, né O Rony Ele bate ali na frente E ia direto pro gol Era o último marcador O cara faz a falta O juiz Quer dizer O VAR chama o juiz A vermelho E fez exatamente o que aconteceu Então O vermelho e o Felipe Mello Pra mim Tá certo Acho que o Felipe Mello Trocou o gol pela expulsão E acabou dando certo Pelo menos Terminaram empatados Mas O Gabigol Fez o que quis E isso é pra gente abrir o olho Porque Talvez a gente dispute O Campeonato Brasileiro Com o Flamengo Não sei se eles vão melhorar Esse nível, né Mas enfim A gente vai encontrar eles Talvez na Copa do Brasil Talvez na Libertadores E é bom abrir o olho Porque esse moleque É muito folgado Beleza? Comentem o que vocês acham disso Se inscreve no canal Deixa seu like Tamo junto